Eu e a minha esposa aqui, ó, curtindo, né, meu amor? Que isso não, senhor? Tem direito de um pedaço dele ou não? Não. Ela pegou uma salsicha, fez aquele molho na frigideira com tomate, cebola, sei lá, queimou de cachorro quente. Aí nós pegou e colocou num pão, rapaz, com uma pimentinha. Você mora no Brasil, você não se liga. Tabasco, procura na internet. Joga em cima assim, nossa! Depois de um dia de trampo, uma correria danada, o negócio foi bom, hein? Eu comia mais uns três pãozinhos daqui. Dane-se a barriga que cresce. Eu, a ilustrícia, a senhora, a minha esposa aqui do meu lado, aqui, ó, essa que é a minha esposa. Nós estamos aqui, por aqui, na verdade. Nós estávamos aqui olhando lá embaixo, agora, preste atenção, tem uns passarinhos. Esse fica voando. Passarinho voa, né? Esse fica voando. Lógico que voa o passarinho. Ele senta nas pedras lá do rio, assim. As pedrinhas pequenininhas, ele senta. Fica picando, rapaz. Tem uns patinhos também que vai ver lá embaixo. Uns patinhos. Olha que delícia, velho. Não, isso aqui é verdade, velho. Vai se ferrar. Você mora do lado do mercado. É, eu fiz minha casa. Aqui perto da minha casa tem Shopping 7. Tem mercado. Vai se ferrar, velho. Você vai no mercado uma vez por mês. Uma vez por semana que você for, já era. Está tudo chique. E quando eu pegar minhas férias, eu vou acampar. Eu vou me desestressar. Eu não aguento. Estou estressado. Eu bordo no acampamento. Ó, pra você, ó. É digital, galera. Nossa. Olha que delícia. Tem cidade que a gente tem que receber as contas. É o banco, velho. Quem tem que estar preocupado pra receber é o banco. Eu não estou preocupado, não. Eu tenho que pagar ele. Dane isso. Ou seja, eu vou fazer uma camiseta pra mim. Esquita atrás assim, ó. Dane-se. Fala comigo aí, bem alto. Dane-se. É. É a mesma coisa que tem. Dane-se. Ó, é zero, hein. Não mexe o saco não, ó. Que hora que é agora? Alguém tem hora aí? Faz favor. Agora tem hora aí? Hã? Você tem hora aí? Pra passar pra mim aí? Que hora que é agora? Eu não sei. Eu estou perdido. Eu estou perdido no meio do mato. Sem horas. Sem nada. Ó. 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 Eu vou te mostrar a paisagem que está aqui do meu lado, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Có, 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 có. Tudo ali, ó. Elas cantam. Elas fazem. Ô, Pintim. Você tem que ir pra dentro, velho. Se o gato te come, ó, ordinário. Ó lá, ó, Pintim. Ó o tamanho do bichinho. Se o gato ver ele, o gato cate ele. Ó lá. Tudo se coçando. Tá de boa. As galinhas. Tá vendo? E aqui, do lado de cá. Você viu aquela montanha aqui em cima de nós? Essa daqui, ó. Aqui, ó. Eu gosto de ostentar, né? Eu sou filha da puta, meu gomei, né? Desculpa. Desculpa. Olha lá. Olha. Isso aqui é o fundo do meu quintal, mano. Olha. É o fundo do meu quintal. Eu acordo, saio de manhã, dou de topa com isso. Vou dormir de tarde, dou de topa com isso. Que bosta, hein? Cacete. E você fala, rapaz, você é louco. Quando é que você foi morar? Fazer. Ó. Cedo eu fiz uma live tomando café. Agora eu tô fazendo uma live tomando cerveja. Mas é zero, hein? Ó. Tá escrito aí, ó. Em português pra você ver, ó. Zero. Tá vendo? Então não me enche o saco, hein? Vai ser uma delícia aqui, viu? Olha. Cara, ó. Não vem aqui não, que você vai me atrapalhar, hein? Amanhã eu tô de boa. Amanhã é o dia das mães. Você não precisa entrar no rio. Não precisa mergulhar lá. Só pra você ficar aqui assim, ó. Ó. Ó os passarinhos, ó. Rapaz, é uma delícia. Ó. Ó. Cara, é muito louco, velho. É muito louco. Ah. Que cidadão. Que cidadão e o mundo. Tá muito doido, velho. Ah. A ilustríssima senhora, minha esposa, tá aqui tentando desencapar aqui. Olha lá ela ali, ó. Rapaz, pensa numa mulher chique, hein? Essa aqui. Pensa numa mulher que sabe fazer comida. Essa aqui, ó. Depois você fala, pô, por que você é gordo? Por causa da culpa é dela. Ela é bonita. Ó. Ela é as frenéticas. Aquela mulher que canta assim. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. E sei que você é... Me olha e me quer. É. Eu sou uma fera de pele macia, né, meu Deus? Essa daqui é show de bola. É a indústria que não se enraga. Ó. Morra de inveja agora. Agora eu quero que você vai se ferrar, porque olha. Ó o rio. Cerveja. Balcão. Ela já comeu. E eu tenho uma moça linda aqui do meu lado. Uma menina que eu amo demais da conta. Olha. Não vou falar mais nada pra vocês. Olha lá. É. Aquela florzinha mesmo? Qual? A florzinha. Essa daqui? É florzinha. Não é? Mas não é que é florzinha. É. Fazer uma escada e jogar ela aqui. Luf. Rapaz, mas tá bom aqui, viu? Gostoso. Fim de tarde. Trabalhei hoje pra caramba. O rapaz veio buscar a churrasqueira aqui. Aí eu fiz a churrasqueira pra ele, entreguei. E depois nós tivemos a companhia aqui do João Hernandes. Alô, Cezinha. Um abraço pra você. Vou trabalhar mais não. Eu não vou trabalhar mais. Vou ficar por aqui. Olha que delícia, cara. Você quer dar uma vorda de drone? Vai. Agora você vai andar de drone, hein? Presta atenção, hein? Segura aí, senão você cai, pô. Segura aí. Olha lá, ó. Como é que é que o drone faz? Psss, psss. Psss, psss, psss. Psss, psss. Psss, psss, psss. Eita, cara. Vai cair aí, psss. Psss, 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 psss. Psss, psss, psss. Volta, volta. Baixa aqui agora aí. Assim, pronto. Tá baixinho Olha, olha que chique Olha, eu gosto de ostentar Eu gosto de ostentar Eu não sei até que dia que nós vivemos Aqui, atrás dessa montanha Ele já tá baixando ali Bem aqui Ali O sol morre ali Tá vendo lá? Esprendido, né? Olha que coisa de louco Nossa É o fundo do meu quintal Agora vamos falar sério Tem pessoa que vai falar Vamos fazer uma casa Já entreguei churrasqueira Que faz umas casas Jesus amado Tem um parmo de divisa De uma casa na outra Meu Deus do céu Você comprar um patrimônio Pra morar o resto da sua vida Colado Você tá louco da cabeça, meu filho Não pode fazer um negócio desse Isso aí pra mim é doidura Você pode achar que eu tô louco Fazer uma casa Num lugar desse O mercado mais próximo daqui É média de uns 10 minutos De carro Pensa Pensa num problema Mas rapaz Mercado Uma vez por mês No mercado Não precisa mais que isso Vai lá Pega as coisas Você já sabe que tá longe Pega tudo Traz pra cá Tem geladeira Coloca lá dentro Acabou Agora você mora nessa merda Nessa cidade Cheio de casa Do seu lado Você não pode fazer churrasco Não pode fazer fumaça Que vai incomodar os vizinhos Você não pode queimar um lixo Você não pode fazer nada Você tá na sua casa E não tem liberdade Aqui Aí Tô no céu Posso queimar lixo Eu posso fazer churrasqueiro Até 10 horas Barulho Não tem ninguém pra me encher o saco Se você for investir Pra ter a sua vida Sossegada Cara Tem muito lugar assim Invista num negócio desse Comprar um li de leite Você mora longe do mercado Você toma um li de leite por dia Que ninguém faz isso Vai lá no mercado Comprar 6, 7 litros Comprar o arroz Já dá pra um mês inteiro E acabou Fica quieto Sossega seu rabo Num lugar desse Eu tô errado Não, não Não é possível Não é possível Você falar que eu tô errado Eu fico abisbado Com um negócio desse Eu fico louco Com um negócio desse Olha Olha O cara faz uma casa No centro de Nagoya Coladinho Um predinho Um predinho Um predinho Um predinho Um predinho Não dá pra acender Um palito de fosso Que vai fazer fumaça Vai dar trabalho Com os vizinhos Não vira Não vira Você não pode Não pode dar uma Com a mulher Fazer um barulho Diferente O vizinho Já bate lá No curto Ó o barulho Ó meu Acorda pra vida Meu feio Um acampamento Seu Na beira do rio Ou eu tô errado Ou eu tô errado Não, eu não posso Tá errado Eu não posso Tá errado Eu acho que isso é um absurdo Ó Ai Eu não aguento Eu não aguento ficar pensando Tem lugar que eu vou entregar churrasqueira Os caras Ai dá pra você fazer um defumador Que não faça fumaça Vai caralho Defumador Que não faça fumaça Meu filho É impossível Eu tenho que ser mágico Dá licença Cerveja tá gelada O barulho do rio tá gostoso A paisagem tá linda Ó Ó Eu não vou ficar falando mais nada aqui Porque pelo amor do Deus Me dá nervoso Só de pensar Pronto 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 Um beijo See you See you